Tanto infecção urinária quanto cistite na linguagem do corpo significam que a pessoa está retendo emoções. Então, é melhor ter uma conversa, ainda que mental, com alguma pessoa com quem você está adiando alguma conversa. Ou escrever uma carta, mesmo que seja para uma pessoa que já morreu, depois de escrever a carta, você pode queimar e jogar as cinzas na terra, que para a terra isso vai ser um nutriente. E para a gente, a mágoa dentro do peito é uma toxina. Mágoa traz câncer. Ou então chorar, ou você ir no mato e dar um grito. Você tem que exteriorizar de alguma forma as suas emoções. E tanto a cistite quanto a infecção urinária, se a pessoa tem a tendência de ficar retendo as emoções, em algum momento o corpo vai mandar esse sinal para você prestar atenção nas suas emoções. Tchau. Tchau.